Todos se sentem. Há muito tempo atrás, na Medopérsia, o rei Açoeiro governava na cidade de Suzano. Ele deu uma grande festa que durou 180 dias, para que todos pudessem ver sua grande riqueza e poder. Ele chamou uma de suas servas e disse... Vá até os aposentos reais de minha linda rainha Vasti, Mande-a-a, vestir o seu vestido mais bonito e sua coroa, e que ela venha à minha presença, para que o meu reino todo veja sua belezura. Amada rainha, diga-me, o rei requisito a sua presença no banquete. Ele quer que Bossa Mãe do Estado esteja vestido em sua roupa e vestido em sua veste de coroa real. A rainha Vasti se recusou e disse... Que abusado! Não, diga para o rei Açoeiro que não vou. Mas rainha, o rei não vai testar essa dificuldade. Você tem certeza do que ele está fazendo? Tenho, tenho certeza. Que abusado esse rei! Que bobo! Ele acha que acabou de render um capricho de mostrar a minha beleza. Não, pode retirar. Isso fez com que o rei Açoeiro ficasse muito, muito bravo. O quê? Essa insolente se recusou a virar minha presença? Eu sou o rei! Guarda! Vão agora me mapear o aposento daquela insolente, tirem a coroa e a coloquem para fora do meu rei. Não, não. Vá! Certo? Não, vocês não vão saber se for. E o rei mandou? Não, 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 vocês não vão. Não, vocês não podem. Não, não. O rei mandou? Não, não, não. O rei mandou? Não, 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 vocês não vão, vocês não podem. Não, não. Não, 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 não façam isso comigo. Não, eu sou a rainha. Não, não, eu não posso. Não, não. Vocês vão me fazer. Não, não, não. Não podem. Não, não, não. Ah, não. Então, a rainha foi expulsa do palácio. Agora, uma nova lei foi feita para todos os povos. A partir de agora, todas as mulheres devem respeitar e obedecer a seus maridos. Vão por todo o reino e busquem as mais belas mulheres que encontraram. Tratem-se a as com perfumes, cremes e vestidos maravilhosos que tragam-nas a as. Que venha a primeira. Guardas. Vocês entenderam o que eu mandei vocês fazerem? Eu mandei buscar mulheres de idade mais avançada? Não, senhor. Não, né? Ok. Mas essa linda vai... Querida, você está há alguns anos atrasada. Quem sabe? Next! Guardas, seus incompetentes, vocês estão despedidos depois dessa fila passar toda por aqui. Minha senhora, não vou deixar passar a batida a sua presença. Se junte às cozinheiras. Next! Ó, amado rei, não se preocupe mais. Pode mandar os outros homens embora. Já chegou a mais bela de todo o reino. Cálice! Como se chama? Como se chama? Princesa Sofia Terceira. Merceps, o Terceira cai muito bem. Guardas! Eu mandei buscar mulheres novas! Next! Aqui está, majestade! Guardas! Vocês estão fazendo o meu trabalho muito difícil. Primeiro, esta senhora, se eu pedir para ela estar aqui amanhã, Ela pode demorar três, cinco, sete dias no aeroporto esperando o avião. E não gostando da minha presença que eu não quiser. Querida, vai para o aeroporto, pega o seu avião. Se tiver baga para você. Next! Querido rei, cheguei. Tire o capuz, por favor. Mas para quê? Sou mais bela assim. Tire o capuz, minha filha. Guardas! Vocês buscaram a mulher que eu já mandei embora. Não, meu rei, mas eu não dá chance. Você é muito insolente, Vasti. Nem que nem. Eu já te mandei embora uma vez e te mando de novo. Antes que eu te mande te focar. Vá! Next! Majestade, amado, não precisa. Sua procura acabou. Aqui está. Guardas! Eu não sou dela! Vocês são incompetentes demais. Me dê uma chance. Quando caminharmos pela avenida, Os seus súbditos cantarão. Eu vou falar com o vovô. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Vou falar com o vovô. De repente, vovô ou papai, Até se interessa. Mas por enquanto, minha senhora, Por favor, retire-se. Next! Você não percebeu que no meu castelo há muitos vidros? Você sabe, querida, não é cantando assim que você vai me agradar. Meu cantinho! Eu canto! Eu encanto! Aparta-te de mim! Sem cantar! Next! A sua música cessou, meu rei. Aqui está perfeita, rainha. Não sei cantar, mas sei cozinhar. Mas cantarei só para você, a sós. E a última coisa. Once you go black, you never go black. Guarda. Vocês são os guardas mais incompetentes Que eu já vi no meu reino. Olha a cor. Ficam de lindos nossos filhos. Querida. Querida. Quantos anos você tem? Não vem ao caso, meu Deus. Não vem ao caso porque são muitos. São como um rio. Quanto mais velho, melhor. Alguém aqui escolheria Esta senhora ou duas meninas de 18? Três. Acho que daria até para três ou quatro. Por favor, junte-se às cozinheiras. Next! Vire para os meus súditos. Tu parece ser muito fértil. Eu não estou querendo ter um monte de criança correndo pelo meu reino. E eu preciso de um menino para herdar o meu trono. Creio que você não pode me dar um menino. Você tem alguma coisa a declarar? Não. Tem certeza? Não. Vou sair. Aguarde mais um pouco. Você tem filhas? Não. Então pode ir. Next! Entre as moças estava Esther. Ela era uma moça judia, muito bela e simples. Seu coração bom e puro se manifestava em seus traços delicados. Como se chamas, linda mulher? Eu sou Esther de Susa, ó grande rei. Esther. Nunca vi com esses olhinhos lindos que a terra age comigo de beleza tão grande. Ó! Te farei, rainha, agora mesmo. Todos salvem o rei Açoeiro e a rainha Esther. Viva o rei! Viva o rei! Viva o rei! Viva a rainha! Te darei, rainha! Glória a mais para o Senhor. Longa vira o rei! Viva o rei! Longa vira o rei! E a rainha também! Longa vira a rainha! Viva a rainha! Viva o rei! Viva o rei! Tira o pé! Tira o pé! Tira o pé! O tio de Esther, Mordecai, ia todos os dias até o portão do palácio, na esperança de ver Esther. Ah, como eu queria ver Esté Eu a amo como se fosse a minha própria filha Quero ter certeza que está segura no castelo E que está mantendo seu nome honrado e puro Companheiro, esse rei miserável Qual o seu qualidade? Quatro olhos Quatro olhos Vamos matar esse miserável, só está trazendo prejuízo para o rei Tem um plano infalível E vai dar certo? Infalível O plano vai ser infalível Vai morrer o miserável? Vai morrer o seu dono da rua, quer dizer, o dono do rei E qual o seu plano, companheiro? A gente vai pegar um bolo, um bolo bem grande E vamos jogar em cima dele o bolo inteiro Ele vai se afogar no rei do bolo Mas o que de zumbis mal se estão travando? Mataram o rei Não, nós não podemos deixar isso acontecer Esse plano maléfico não pode acontecer Serva, corra já, vai chamar quem? Nós precisamos avisar o rei Precisamos salvá-lo O plano dos homens malos Era verdadeiro Ondecai, um bom de coração Ele salvou a vida do rei Silêncio no reino do rei Mas agora A nossa história Toma um rumo muito triste Aqui Está uma Um homem perverso Vindo de um país distante Que fala uma língua estranha E difícil de entender Crianças Todas as vezes que vocês ouvirem o nome de Amã Eu quero que vocês gritem Bú Bem alto Para todo mundo escutar Bú Vamos lá O conselheiro número um do rei Era Amã Bú Todo mundo se curvava perante ele Mas Mordecai Amava a Deus Ele se curvava somente Ao verdadeiro Deus do céu O que é esse homem? Quem acha que ele é? Não aborre-se O que é o mais poderoso do reino do reino O que é o reino? Eu vou matar esse homem Along com todos os homens Você vai ver Eu vou fazer Esse homem Eu vou fazer Ele vai fazer Um Que nunca O que é O que é Você vai ver Leave it with me Ha Bú Amã realmente Era um homem muito mal E o seu plano Começou assim Crianças Eu falei Amã O que é que vocês vão falar? Bú O guarda veio Até a porta do castelo E disse Assim diz o decreto do rei Açoeiro O nosso mais poderoso rei Todos os judeus Velhos Velhos Novos Crianças Mulheres Todos Irão Morrer Na força real Amã Bú Conseguiu o que queria Enganou o rei Açoeiro E fez com que ele assinasse Uma lei Que jamais poderia ser mudada Uma lei Para matar Todos os judeus Os judeus Ficaram Assustados E amedrontados Não sabiam Quem poderia ajudar Mas Mordecai Sabia exatamente Quem o salvaria A favorita do rei A rainha coroada A rainha Esté Esté Minha querida Você precisa fazer alguma coisa Você precisa falar com o rei Nós vamos morrer Nós vamos morrer É, mas eu não simplesmente pode ir até a presença do rei sem ser chamada E se eu fazer isso e ele não estender o cetro real para que eu toque Eu posso ser condenado A morte Esté Minha filha Você é tão jovem Tem tanta estrada pela frente Tem muito o que aprender Querida Essa coronha linda Cheia de brilhantezinho Não vai te salvar Não vai te salvar não Esté Decide Que deve arriscar a vida Ir à presença do rei Tá bom Então Fala para todo o nosso povo para se juntarem a mim Em três dias de jejum Que ninguém coma ou beba nem de dia e nem de noite Eu e minhas servas também jejuaremos A passar dos três dias irei à presença do rei E seja, mesmo que seja contra a lei Se eu morrer, morrer Assim fizeram todos os judeus da região Não comeram nem beberam Por três dias Eles oraram Assim como Esté havia pedido Ao passarem os três dias De jejum e oração Chegou a hora de Esté agir Ela se vestiu com a roupa e coroa real E se dirigiu à sala do rei Mesmo com muito medo Ela entra na sala do trono E se aproxima do rei Esté sabia Que se o rei não estendesse o cetro Para que ela o tocasse Ela receberia uma sentença de morte Imediata Mas o rei agiu rápido Para salvar sua amada rainha Esté convidou o rei Açoeiro E seu conselheiro A mão Para um jantar especial Que ela ia preparar Então, para o segundo jantar Diga, ó Minha bela rainha O que vos traz aqui A minha presença Se for o seu agrado, meu rei Gostaria que me honrasse com sua presença Havindo um banquete especial Que eu e minhas servas Preparamos para você E o Yamam Eles atenderam alegremente O pedido de Esté Aman Ficou um tanto orgulhoso Com o convite Ele se achava muito superior Do que todos no palácio O que você acha Eu sou tão importante A quinta A quinta A quinta Me encontrou um banquete Justo como O rei Só eu e o rei Eu sou tão importante Eu sou tão importante Eu sou a pessoa importante No caminho Para o segundo banquete Da rainha Esté Aman Se encontra Com Mordecai E duas servas As servas Se curvam Perante a mão Mas Mordecai Mais uma vez Continua firme E não se curva Isso deixou a mão Muito brava Quem é esse Mordecai? O que ele está fazendo? Eu vou fazer um escáfalo 25 metros de altura E eu vou pegar ele Agora eles se sentam Para ter um banquete Todos juntos A mão O rei Soeiro E a rainha Esté Tem um cabelo No meu prato Mas já tirei No segundo banquete A rainha Esté Cheia de coragem Se aproxima do rei Diga Ó Minha rainha Linda e maravilhosa Salve salve Peça-me O que quiser Mesmo que seja Metade desse reino Lindo que eu tenho Da arte Ei 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 Agora Esté Não tem mais medo Ela se levanta E conta ao rei O plano maligno Ele vai matar Todos os judeus dos países Inclusive eu Porque eu também sou judia Eu também vou morrer Como assim Nenhum judeu será morto No meu reino Guarda-as Seguem esse homem E levem-o para ser importado Na sua própria porta Assim O plano do malvado Amã Se virou contra ele E Mordecai Foi contratado Como novo conselheiro real Viva Vamos celebrar A entrada de Mordecai Ao nosso partido Ok É um momento muito feliz Histórico No meu reino Essa vai para o Instagram Essa vai para o Instagram Guarda-as Acabou a bateria Do meu telefone Ih, meu reino Isso, meu pai Esté Provou que tinha um caráter Nobre e verdadeiro Assim como Esté Quanto nós honramos a Deus E fazemos e falamos Como ele manda Ele nos honra Deus Sempre vai estar Ao nosso lado Amém Todos os povos e reinos Levantem-se Para a saída Do nosso grande rei Açoeiro O que é a umaаются O que é a gente o que爆ou? Eu vou ser um abraço O que é que é a gente o 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 que é a gente? E aí Vocês gostaram? Sim!